Bom dia. Bom dia, meu amazinho. Tá tomando seu tetezinho? Bom dia. Bom dia, tchutchu. Gente, quem aguenta esse look? Oi, tchutchu. Gigi. E esse rabinho? Bom dia. Ela gosta de comer sozinha. Já comeu, já acabou, né? Vamos passear, tchutchu. Vamos passear. Eu não aguento esse chinelo, gente. Já, já não cabe mais. A pose da garota. Ih, tá indo embora, tá indo embora. O que estamos fazendo aqui? Estamos aqui, ó. Ó. No quê? Ó. Nascida para gastar, forçada a cozinhar. Tava eu lá no sofá, bela e folgada, toda arrumadinha. Porque hoje vem quem? Vem as minhas filhas aqui. Tava lá toda arrumadinha, bela e folgada. Ele falou, vem aqui fazer vinagrete. Vinagrete é a minha missão, né, meu bem? Sim. Tô aqui, ó. Forçada. Ah, e de óculos escuros. Por quê? Porque eu usei lente de contato esses dias todos. Meus olhos tá arregaçados. Então, hoje é dia de quê? Da chiqueza. Não, tô na chiqueza aqui, ó. Quero que as minhas filhas descansem hoje. Que a semana vai ser puxada, bem. Se prepara, que essa semana tá puxada. Olha só quem tá aqui hoje. Visitas. Olha lá. Outro bebê ali. Tá beijinho. Tá beijinho. Ai, que coisa coisa. Tá beijinho, Nazara? Dá beijo nela. Ela é sua amiga? Não riu, Zé. Ela é sua amiguinha? Não. Ela fala, né, com a cachorra. Lá, lá, lá. É, uau, uau. Uau, uau, uau. Olha o passarinho. Cadê você? Ei. Ai, meu Deus. Ele tá abrindo a boca que ele quer comida. Cadê a sua mamãe? Ó, gente, tá aqui na churrasqueira, na casa dos meus pais. Ai, cadê a sua mamãe? Está começando a temporada de trabalho na piscina hoje. Amor, lembra? Quanto eu trabalhei aqui nessa borda o ano passado. Ah, não, foi esse ano ainda. Está começando a temporada de trabalhos aqui, ó. O papo acabou de entrar. Cadê a Giovana? E a gente vai... Tá quente hoje, mas tá quente. A piscina tá um negócio. Vem cá, vovó. Didi. Vem cá, vovó. Giovana. Giovana. Vem cá, vovó. Vem, Giovana. Vem. 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 O que nós estamos fazendo aqui, dona Giovana? Hum? Estamos curtindo a natureza. Estamos vendo aqui, ó. Ó, vendo entardecer que vai chover, admirando os passarinhos, né? Os passarinhos? É. E a presença de filhinha. Ó. Vai, Gigi. Só a tia pra aguentar. Ai, Gigi. Eu trouxe você pra ver a árvore, não pra subir a escada. Ei, vambora. Vambora. Oi. 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 É. Sem vergonha. Visita na obra, gente. Olha essa fachada como tá linda. A madeira aqui no teto. E desceu pras laterais. Daí, entrando aqui, o forro de madeira já tá todo instalado. Aqui nessa parte mais alta, né? No pé direito duplo. Olha que lindo. Esse rasgo aqui, esse aberto, é porque vai luz. E aqui, na parte de baixo, a gente tem o ar-condicionado instalado. Olha só. É uma, tipo uma grelha enorme de ar-condicionado aqui e ali na outra ponta. Ai, subi aqui. Olha que lindo, cara. Ai, ficou maravilhoso. Aqui dá pra ver melhor, ó. Muito lindo. E aqui, ó, na sala de TV, o ar também vai ser assim, de grelha. Eu já disse que minhas contas foram invadidas por aquela garota, né? Ah, é. A pessoa que tá namorando um dos maiores influenciadores da revista Raio. Você me lembra todo santo dia. Depois do almoço, como se... A pessoa que tá namorando